Mitsubishi Motorsports A primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste começa com a letra A A de adrenalina A de aventura A de arretado A de alagôs, né? A abertura da temporada é só a letra A A animação Voltar a trilha é tudo que essa turma quer Estamos voltando a Maceió, desde 2007 foi a nossa última participação aqui na cidade É uma prova que tem bastante areia, o terreno é bem diferente Então tem uma expectativa diferente do que a prova sudeste Uma largada emocionante A trilha do Mitsubishi Motorsports está perfeita para um rali de regularidade com muito tempero A chuva deixou uma boa colaboração A tensão tem que ser redobrada porque com a quantidade de carros que vai passar certamente vai gerar atoleiro Para dar conta de tantas curvas e tantas poças d'água Haja braço O braço está em dia, está perfeitamente em dia Mas não é só braço, né? É o equilíbrio entre o navegador, o equilíbrio entre o tempo e o braço Já nosso amigo aqui é um craque na arte de traduzir a planilha Quando estou analisando a planilha, eu tenho a tulipa, que seria a tradução do símbolo Mas aí eu sempre coloco no lado direito a tradução literal Na hora da prova, se eu tiver alguma dúvida com o símbolo, eu dou uma olhada no que eu escrevi Está a tradução do que é o símbolo A etapa de Maceió tem cenários tão bonitos que os competidores não param de tirar fotos A página da Nação 4x4 na rede social bombou Está uma paisagem dessa belíssima, a gente tem que registrar com certeza, né? Essas erosões aqui, essas falésias, eu acho que a praia, né? O terreno de areia, isso combina 100% com o 4x4 As lindas praias de Maceió tiveram a companhia de um céu azul E com os mineiros no alto do pódio da categoria mais experiente, a graduados Fábio Carvalho e Hugo Bubani levam o troféu para Belo Horizonte Vinhamos para brigar agora, né? Agora com 30 pontos abrimos uma vantagem interessante E vamos fazer as outras três provas pensando no campeonato Minas Gerais também leva a Taça Naturismo Ivan Azevedo e Alessandro Bonsucesso Turismo Light, festa em casa de Felipe Rocha e Arnaldo Cunha O Mitsubishi Motorsports segue na trilha Dia 18 de agosto, quem é 4x4, balança o chão em Sergipe Mitsubishi Motorsports Vou te... Depois... Você... Você...